Música Uma parede em branco, uma lata de spray e muito trabalho duro É o bastante para transformar o comum em arte Ao longo do tempo, o grafite foi considerado diferente, contracultural, vandalismo e manifestação política Mas, acima de tudo, uma forma de expressão Pensando nisso, o Estação Cultura abre as portas para receber Binho Ribeiro Um dos maiores artistas brasileiros Que veio para encantar as nossas paredes com o seu talento Música O grafite, enquanto forma de arte, pode ter suas origens localizadas na pré-história Quando os homens representavam o cotidiano nas cavernas Criando o que chamamos hoje de arte rupestre Na Roma Antiga, inscrições e desenhos nas paredes ganhavam tons engraçados ou críticos Mostrando que a expressão visual urbana é mais antiga do que imaginamos Entretanto Música Nunca houve nada parecido com o que surgiu no final da década de 60 e 70 Música Unido do rap e do breakdance, o grafite se tornou parte essencial da cultura hip-hop O movimento de expressão das periferias americanas Principalmente do Bronx Que se espalhou por todo o mundo Entre vandalismos e artes incríveis O grafite sempre foi caracterizado pela intervenção urbana De forma a causar reflexão e impacto a respeito da sociedade Música Os gêmeos Eduardo Cobra Nina Pandolfo E claro, Vinho Ribeiro Música Bom, e aí Dessa parte é daí que eu venho Eu venho realmente da cultura de rua Do skate, do grafite Da linguagem que A juventude Urbana realmente absorve E obviamente o meu trabalho conceitual O meu trabalho como artista É o que eu estou expondo nessa oportunidade Nessa ocasião Aqui abrindo essa primeira intervenção de grafite Da história da Secretaria de Cultura Num lugar fantástico É quase um templo da cultura Ou melhor, é um templo da cultura E me sinto assim muito honrado em poder trazer os meus animais As minhas cores, os meus conceitos Mesclar um pouco com o entorno Dentro desse projeto Que a gente tende também a dialogar um pouco Com pessoas em vulnerabilidade Através de assistência social E fazer um pouquinho de conexão E tentar pegar um pouquinho do que elas pensam Do que elas veem da minha arte E transferir para uma próxima obra Que eu vou criar nos próximos dias Após esse contato com esse pessoal guerreiro E que precisa de muito incentivo Para poder sair dessa condição E eu espero, da minha maneira, humilde Poder colaborar de alguma forma com isso também Pinho faz grafite desde 1984 Sendo um dos percussores na América Latina É fundador e curador da Bienal do Grafite Além de ter sido cenógrafo em diversas produções Suas obras ganharam espaço Nos quatro cantos do mundo E agora também na Estação Cultura E agora também na Estação Cultura